O seu site na rede acessei Você mandou a mensagem e eu mandei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu me sei Hoje logo depois que eu acordei A primeira coisa que eu pensei Pela internet você me promete Será que do tudo que eu sonhei O seu site na rede acessei Você mandou a mensagem e eu mandei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu me sei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar O seu site na rede acessei Você mandou a mensagem e eu mandei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu me sei Hoje logo depois que eu acordei A primeira coisa que eu pensei Pela internet você me promete Será que do tudo que eu sonhei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar Você vai fazer essa sexta-feira Música 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 O que vai fazer Nessa sexta-feira Será que a gente Poderia se encontrar A gente sabe Pra falar besteira E de repente A gente pode se gostar A gente pode se encontrar Pela internet Você me diverte Fala de umas coisas Que eu nem sei Pela internet Você me promete Será que no mundo Que eu somei Pa-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da E aí